Ora viva malta, cá estamos nós então aqui para mais uma simulação e agora vamos fazer a simulação aqui da Taça de Portugal que vai ocorrer então agora, não é malta? Vamos então aqui fazer a simulação dos 4 jogos que eu considero se calhar assim mais importantes, visto que envolvem praticamente todos equipas da 1ª Liga ou neste caso por exemplo Vizela vai jogar contra o Benfica e lá está, jogo importante para muitos adeptos depois também aqui o Chaves com o Boninense Terrestre, temos então aqui também Braga, Gil Vicente e Futebol Clube do Porto, Vitória e Setúbal os dois únicos jogos com equipas da 1ª Liga. Vamos fazer esta simulação? Como de costume, aquilo que vocês já gostam de ver, já é recorrente aqui no canal, fazer a tua simulação aqui com as chaquetas do futebol 2019-2020. E vamos fazer a simulação? Lá está, novamente como temos feito sempre mantém essas mesmas regras, vamos, já sabem é que temos que aplicar aqui regras também para os clubes que não estão presentes na 1ª Liga, como é o caso do Chaves e também do Vizela vamos ter, como também sempre fazemos, equipas a ajudar estes dois clubes. Para o Chaves eu escolhi então o Marítimo para o Vizela, está logo aqui óbvio, não é? Ficou aqui até o emblema do Boa Vista ficará então o Boa Vista a ajudar o Vizela. Vamos então começar, malta, ver então como é que corre esta eliminatória da Taça de Portugal. Vamos lá. Ui, está aqui a cair e tudo. Vamos lá ver então como é que corre portanto 30 cromitos. Se depois, é verdade, se depois terminar algum jogo empatado vamos tentar aqui fazer também um prolongamentozinho rápido com uma saqueta e depois possível com outra, enfim. Veremos logo como é que isto corre. Portanto, começamos com o Richard do Tondela. Ora, Tondela não está aqui nesta nossa simulação. Há muitas equipas que vão sair aqui que também estão na Taça de Portugal, mas neste momento não sei se estão porque não decorei praticamente nenhuma. Temos então o Zé Luís. O Porto começa já a ganhar frente ao Vitória de Sul. Portanto, Porto a ganhar 1 a 0. Temos o Acunha para o Sporting. O Sporting, como sabem, já não está na Taça. Eliminado pelo Alverca. Temos o Diogo Calila do Belenenses, que está na Taça e está a ganhar já aos Chaves. 1 a 0. E o Porto aumenta a vantagem pelo Saravia. 2 a 0. Esta primeira saque está a ser muito boa para o Porto. E temos aqui o Josh Tymon, que é do Famalicão, que como sabem não está aqui nesta nossa simulação, mas ainda está na Taça. Pelo menos acho que o vi lá nos duelos. Vai estar dos jogos que vão ocorrer. Vamos então à segunda. Portanto, o segundo atrás Boa Vista e Boa Vista quer dizer que é golo do Vizela. É engraçado estas simulações. Até os clubes pequenos têm aqui umas boas hipóteses. Portanto, o Rafael Costa a ajudar até o Vizela. 1 a 0 frente ao Benfica. Raspeganha. Isto ainda é do Raspeganha. Claro, temos o Anderson Famalicão. Este Anderson sai em todas as aberturas. Ou praticamente todas. Não falha o homem. Temos aqui o Tabata Portimonense. Portimonense, não. Hoje não está a ajudar ninguém. Depois temos até o Douglas Tanque do Passos de Ferreira, que também não está a ajudar ninguém. Temos aqui dois cromos da seleção nacional. O primeiro é Nelson Semedo, ex-jogador do Benfica. Já não é ex-jogador do Benfica. Não conta. Mas este vai contar, malta. Rafa a marcar para o Benfica. Relembrar que, mais uma vez, numa sondagem que eu fiz, vocês decidiram, por maioria, que estes cromos de Portugal também contariam para os respectivos clubes, desde que, lá está, o jogador estivesse ainda a jogar nesse clube, que é o caso do Rafa. Vamos lá, então, a mais uma. Portanto, temos desta vez o Rochinha Vitória de Guimarães. Não está nesta nossa simulação. Nem sei se ainda está presente o Vitória de Guimarães, por acaso. Depois temos aqui o Raspeganha. Ver aqui se... Por acaso, esse eu não me esqueço. Já agora, no final. Vamos deixar aqui de lado. Depois temos do Morirense. Morirense também não está aqui nesta nossa simulação. Temos mais um do Passos Ferreira, o Ibrahim, que acho que nem já nem está lá no Passos Ferreira. Temos Rodrigão, do Gil Vicente, a marcar em casa do Braga. Mas o Braga responde de imediato com o Wilson Eduardo. Portanto, nem deu hipótese para o Gil Vicente com o Morar e, por fim, Rafael Ramos, do Santa Clara. Portanto, de repente, de 0 a 0 passa para 1 a 1. E temos outro 1 a 1 também. O Bolonense está a ganhar e Porto também está a ganhar. Vamos à 4ª. Acho que esta é a 4ª saqueta. Ui! Eduardo. Esta é provavelmente uma das top aquisições que mais me sai. Esta e o Uribe também sai bastante. Defende. Guarda-redes do Famalicão. Não vai contar aqui para a nossa simulação. Temos Vitória de Guimarães, André André. Não conta. Vê um emblema. Será que... E é azul. Pode ser Bomenenses, pode ser Porto. Atenção. Mateus a marcar aqui para o Vizela. Muito interessante isto. E depois temos aqui o guarda-redes do Marítimo. O Marítimo não está aqui presente. E é Porto mesmo, Malta. Portanto, o Porto tem então aqui o emblema que pode, lá está, retirar aqui um gol que seja marcado pelo Vitória de Subal. Parece-me que este jogo já está decidido. Porque o Vitória de Subal tinha que marcar 3. 3 para conseguir empatar. Visto que o Porto tem aí um emblema. Portanto, parece-me a mim que o Porto aqui nesta nossa simulação está passado. Vamos então à última saqueta. Temos então do fama-mecão Gustavo Assunção. Não conta. Temos raspa e ganho. Que isto já parece meio raspado, não é? Enfim. Mas acho que não. Acho que não andaram para aqui raspar. Era o que faltava também. Temos André Souza que faz o 2 a 0 frente ao Chaves. É verdade. Desculpem lá. Não sei o algum do Marítimo. Ah, isso é o guarda-redes. Atenção. Pois é. É o que eu digo. Não tenho aqui isto marcado. Vejo. Vou ver aqui rapidamente. Não posso cometer erros. Cá está o Amir. Até o Amir defenderia este gol do André Souza. Porque o Amir saiu antes. Ainda bem que vim. Já agora deixa-me a ver se saiu mais algum do Marítimo. Não, senhora. Portanto, continua tudo 1 a 0 a final. Opa. Ainda bem que reparei nisso. Vamos então ver o resto desta saqueta. Tabata do Porto e Menem se não conta. Marcelinho dá o empate. Vejam bem. Eu podia ter cometido aqui um belo erro. Marcelinho a ajudar aqui o Chaves. Dá o empate. O Pepe, enfim, acaba de vez com o Vitória-Sul. 3 a 0. E depois temos então aqui do Sori Mané, do Moreirense, também não conta. E que o emblema do Porto também não conta, visto que este jogo acabou. Portanto, temos aqui dois empates. Temos esta grande surpresa. Como é óbvio que o Vizela, entre aspas, não é? Ajudado pelo Boa Vista a ganhar 2 a 1 ao Benfica. E o Benfica até nem lhe calhou o cromo mesmo do Benfica. Calhou só o do Rafa de Portugal. Mas conta, como é óbvio. Mas mesmo assim, aqui dois do Boa Vista deram aqui a vitória 2 a 1 frente ao Benfica. Que isto, obviamente, se acontecer, será um escândalo, não é? Como é óbvio. Visto que Vizela é a equipa muito modesta frente ao Benfica e campeão nacional. Depois, Porto também ganhou aqui 3 a 0 ao Vitória-Sul. O que ainda falta decidir é este jogo aqui entre Chaves, Bomenenses e depois aqui também entre Braga e Gil Vicente. O que é que eu vou fazer agora, malta? Vou abrir mais uma saqueta que vai ser o prolongamento. Estes dois jogos estão arrumados. Este já não desmeixo. Este sim é que vamos ver então se decidimos. Vem aqui alguma coisa. Vamos lá. Se não der, vamos ter que ir a penaltis e vamos ter que pensar de uma forma, não é? Temos então agora o Ricardo Ribeiro do Passos de Ferreira. Não conta, como é óbvio. Temos Raspigainha. Temos o Braga. Cá está. Portanto, Diogo Viana pode ter dado aqui a vitória frente ao Gil Vicente. Mas ainda temos que ver o resto da saqueta. Já que o Itê do Tomdela não conta. Palhinha. Mais um. Bem, isto estava guardado mesmo para o prolongamento. Aqui o Braga. Depois temos Marco Baixinho do Passos de Ferreira e também do Passos de Ferreira. Isto foi uma saqueta de Passos de Ferreira e Braga. Essencialmente foi isto que saiu nesta saqueta. Mas pronto. O Braga está apurado. Portanto, 3 a 1 frente ao Gil Vicente no prolongamento. E agora vamos fazer. Porque eu já vi isto que este não decidiu nada. Vamos aqui buscar mais uma saqueta. E vamos fazer penaltis. Como é que isto vai ser, malta? Vamos pegar aqui numa saqueta. Que eu também tenho aqui de lado. E depois, se sair jogador, conta como gobo. Se sair um especial, conta como não gobo. Ou seja, a equipa falha. Vamos fazer um de cada. Vamos alternar. Portanto, o primeiro cromo que sair aqui será para os Chaves. O segundo para o Bomenenso. O terceiro para os Chaves. O quarto para o Bomenenso. E assim sucessivamente. Se terminar, enfim. Lá teremos que abrir aqui mais uma saqueta. Até, obviamente, termos aqui um vencedor. Espero tenham percebido. Vamos lá então ver. Aqui esta saqueta é a sétima saqueta hoje. Portanto, começamos aqui com um gobo. Visto que é um cromo de jogadora. Um cromo de jogadora. Se calhar também poderíamos usar os cromos guarda-redes. Não é? O que acham, malta? Cromos guarda-redes eu acho que seria também uma boa ideia para defender. Porque faz todo o sentido. Não é se calhar um especial ou se calhar um cromo guarda-redes. Seja que clube for. Tem é que ser um guarda-redes. Portanto, começamos então com os Chaves a marcar frente ao Bomenenso. O primeiro penalti. Depois temos o Raspiganha. De agora até me assustei. Vamos pôr até aqui. Vamos pôr o que é para ajudar, digamos assim. Vamos pôr aqui. Raspiganha, como é óbvio, não conta. Temos então Cláudio Ramos, que é o guarda-redes. Isto significa que o Bomenenso não marca, malta. Cláudio Ramos defende isto. Portanto, quer dizer que o Bomenenso não marca este primeiro penalti. Vamos colocar até um... Não vamos colocar nada, porque defendeu. Temos o Rochinha, que dá então o segundo golo aqui para o Chaves. Depois temos também aqui o Alex Soares, que dá o primeiro para o Bomenenso. E se agora o próximo crome que vier for um crome de jogador, vai ser o Chaves a passar aqui nesta nossa ilumina-sória. Portanto, e não é mesmo. E é mesmo um emblema, malta. Rio Ave faz com que não seja golo do Chaves. E sendo assim ainda está tudo aí aberto. Mas este tem que ser marcado aqui pelo Bomenenso. Vamos lá ver. E é mesmo. Ai não, não é. É um guarda-redes. Espetáculo mesmo no final. Os dois falham, os dois penaltis no fim. Mas pronto, está decidido. É mesmo aqui o Chaves que ganha nos penaltis muito básicos. Parece quase penalti à futsal. Três remates, não é? Portanto, as Chaves estão a ganhar 2 a 1 frente ao Bomenenso nos penaltis. Depois de terem terminado um igual. Isto terminado. Parece o Jesus a falar. Mas pronto, malta. Mais uma simulação feita aqui com alguma emoção agora aqui no final, não é? Aqui por estes penaltis, enfim. Acho que correu bem. Espero que tenham gostado, malta. Porque eu gostei bastante a ti. Até de fazer aqui este final prolongamento e aqui o penalti. Foi muito porreirinho. Presumamente, acho que os adeptos do Benfica não tenham gostado aqui deste jogo, não é? Visto que esta simulação correu melhor para o Vizela ou a Boa Vista. Vizela barra a Boa Vista, podemos dizer assim. Muito bem para o Porto, o único grande aqui que safou logo à primeira. Ganhou logo 3 a 0 a vitória de Tubao. Mas espero na mesma que tenham gostado aqui desta simulação, malta. Se sim, já sabem. Deixem o vosso gosto, muito importante como sempre. Os vossos comentários também serão sempre muito bem-vindos. Subscrevam o canal, claro. Se ainda não tiverem subscrito, encontramos até em mais vídeos. Enquanto estava aqui a falar, um embreme que ainda temos aqui os raspeganhas. Agora vamos ver, não é? Apesar de serem agora cada vez mais complicados arranjar ainda. Já supostamente a promoção já acabou. Mas de vez em quando ainda se pode encontrar aí alguma coisa. Estava aqui à procura da minha moedinha. Vamos lá ver então se temos aqui alguma coisinha de jeito. Começamos com um gol. Portanto, nada mal. Um golito. Vou deixar aqui. Temos o que continuar a jogar. Pronto. Isso é normalíssimo aqui. Olha, aquele que estava meio raspado é um super golaço. Fantástico. Espetáculo. Portanto, aquele que estava meio raspado, se pode ter me ter reparado aqui. Parecia que estava assim já arranhado, digamos assim. É um super golaço. Muito bom. E é muito bom mesmo. Depois temos então aqui um continuar a jogar. Ah, isto agora vem tudo continuar a jogar. Vocês vão ver. Vão ver. Continuar a jogar. E este até parece que está aqui meio... Tem uma sombra ou assim. Também é um continuar a jogar. Mas eu acho que não respeia este set. Pois não. Deixa-me lá ver se não está aqui mais nenhum. Ah, está aqui. Está aqui um perdido. Calma que ainda há mais uma. Será que esta por acaso tem aqui alguma coisa... Não, não tem nada. Por acaso tinha ficado ali perdido na mesma. Mas pronto. Aquele super golaço foi brutalíssimo. Algo que seis saquetas gratuitas aqui na set. É muito bom. Muito bom, malta. Obviamente que agora arranjar sítio para trocar é que não é muito bom. Mas pronto. Vamos tentar. Há de haver ainda algum outro sítio perdido que ainda deve ter aí alguma coisa. Mas pronto, malta. Agora sim. As pedidas já foram feitas. Fiquem bem. E até à próxima. Tchau. Tchau. Tchau.